Salve pessoal, prazer, John Felisberto. Bom meus amigos, respondendo o comentário que eu recebi a respeito, pergunta sobre trafo de micro-ondas. John, tem como usar o fio do primário do transformador de micro-ondas e usar esse mesmo fio para bobinar secundário de qualquer transformador? Bom meus amigos, então vamos aí para a resposta. Então meus amigos, é o seguinte, estou com esse transformador aqui como exemplo, você já tinha visto ele aqui no canal, ele perguntou se dá para tirar esse fio aqui do primário do trafo e utilizar para fazer secundário de qualquer outro transformador, qualquer outro transformador. Então meus amigos, vamos medir aqui a espessura dele, utilizando o paquímetro digital, para me falar para vocês a respeito de se pode bobinar ele algum secundário, fazer com ele algum secundário, né? Então temos aí 1.28 milímetros. Pessoal, para quem não conhece esse fio ainda, a maioria dos transformadores de micro-ondas, esse fio ele é de alumínio, ele vem em alumínio. Então para você tirar ele, você vai ter que serrar o trafo para tirar o bloco, separar o bloco de cima da parte de baixo, para você tirar essa bobina. Essa bobina vai ser inteira e você vai tirar as espiras, as bobinas e bobinar, colocar no carretel, alguma coisa aí. Bom, voltando para a parte que ele é feito em material de alumínio, isso vai ser um pouco chato na parte que você fizer a bobina, que sai os dois fios do seu secundário, você vai precisar unir esse fio, lógico, né? Que é na ponte retificadora, ou feito com diodos, ou uma ponte retificadora sólida, vamos dizer assim, né? Um bloco só, tipo uma KBPC 5010 e por aí vai. Então você vai ter que unir esse fio em alumínio nessa estrutura. Na maioria das vezes, cobro, né pessoal? Meus amigos vão desculpando a latideira de cachorro aqui. Como se trata de um fio bastante fino, você vai ter que unir vários para alcançar uma bitola parecida com essa, para você fazer o secundário de um bom transformador, um trafo grande, com um bom núcleo que você for bobinar o secundário com ele. Então você tem que fazer o seguinte, vamos tomar aqui como exemplo, por exemplo, você fez um cálculo do secundário de um trafo, vamos supor que pega 20 voltas, e essa 20 voltas vai pegar, na média, vamos supor, tá bom? Números imaginários, vamos supor que vai pegar uns 12 metros, então você vai pegar, você vai bobinar a quantidade de volta, e vamos supor que você conseguiu aí os 12 volts AC, então você tira esse fio novamente e faça a medição dele, vamos supor que deu 12 metros, então você vai tirar mais vários fios de 12 metros para conseguir uma bitola mais grossa, com mais espessura, vamos supor que, por exemplo, que dê essa bitola aqui, vamos supor, né? Então, essa bitola aqui, pessoal, está dando 4.8 milímetros, quase 5, vamos supor que você juntou uns 6 fios aí e conseguiu essa bitola, então você vai ter um bom secundário. Então vocês perguntam também, pessoal, se, John, qual o melhor? Cobre o alumínio para transformador? Bom, meus amigos, sem dúvida, melhor é o cobre, né? O cobre é muito, muitas vezes melhor, sempre vinha nos transformadores antigos. Hoje, devido ao orçamento, essas coisas, quebrar mais o orçamento aí, para não gastar tanto, as empresas estão colocando fio em alumínio. Então, a vantagem de você ter esse fio para bobinar secundários de trafos, é que você vai conseguir fácil, em transformador de micro-ondas, né? Mas a parte chata que eu falei para vocês é a parte de união, vamos dizer assim, do fio, né? Com a ponte rectificadora, pois a maioria dos trafos é alumínio, esse fio aqui. Na verdade, eu nunca achei um, pessoal, que seja cobre, viu? Se algum de vocês achou, comente aí embaixo. Pessoal, respondendo aqui uma coisa de vocês, que eu sempre falo para vocês, pessoal, tente bobinar o trafo colocando a capinha, tirando esse fio aqui, tirando a capa, e cobre nele com fita ou com viés, então eu sempre falo para vocês, pessoal, conseguem aí um fio bem grosso, que tenha 3 milímetros de espessura. Deixa eu medir para vocês aqui. Pronto, vocês podem ver aqui, que esse fio, deixa eu pegar bem certinho aqui. Esse fio tem 3.3 milímetros só na parte de cobra, não estou pegando plástico, o plástico deu quase 5. Então, quando eu falo para vocês conseguirem um fio de 3 milímetros desse cabo flexível, é que vocês meçam, pessoal, essa parte interna, beleza? Porque, às vezes, ele diz que é o cabo 6, é o cabo não sei o quê. Então, você vai ver que, às vezes, tem mais plástico do que o cobre, que o essencial para entregar a corrente do secundário é o cobre. Meus amigos, se vocês gostam desse tipo de assunto, deixe um joinha aí no vídeo, porque o YouTube leva esse vídeo para as pessoas. Fiz esse vídeo de resposta aí para ajudar um de vocês. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, um joinha para fortalecer o conteúdo. Então, se inscreve aí no canal, pessoal, que depois eu vou ver se eu trago esse trafo aqui bobinado para a gente ver aqui no canal. Então, valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus.